Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula vai fazer sempre ensinar uma coisa que vocês me pediram muito, que eram os ecopads, que são muito legais, ecologicamente corretos. Aí lembrando que quando a gente faz os ecopads, eu vou dar também hoje uma dica para vocês em relação à venda com essa pecinha aqui que parece bem simplesinha. Primeiro, olha que legal, eu fiz uma basezinha em fio náutico. Por que fio náutico? Porque o fio náutico não absorve água. E essa é uma peça que geralmente a pessoa deixa em lugares úmidos, né, como no banheiro, por exemplo, que é onde as pessoas geralmente usam aí para os ecopads, para limpar o rosto e tudo. Então é legal que seja feita com material que não absorve água, para não correr o risco de molhar as pecinhas que estão dentro. Porque olha lá que bonitinha, ela abre e os ecopads estão aqui dentro, ó. Muito legal essa ideia, gente, muito legal mesmo. Muito prática, muito fácil, muito econômica. Vocês podem fazer com restinho de náutico, pode fazer colorido, do jeito que vocês quiserem. E também restinho de barbante. Lembrando que ecopad, ó, gente, eu fiz até um negocinho aqui atrás para a gente segurar, ó, muito bonitinho. O ecopad, gente, ele tem que ser feito com um fio bem macio. Não queiram usar um barbante muito grosseiro aí, não. Usa o fio de algodão de preferência e em cores claras. Eu, geralmente, quando eu faço, eu faço no branco, como eu fiz aqui, ou no máximo no cru. Tá? Até aquele mescladinho lá com o cru ainda fica legal. Mas mais escuro do que isso, tem muita gente que faz, tá? Não é que não pode. Mas eu acho que fica bem mais bonitinho, mais higiênico fazer com cores assim, mais claras. Pra que que essa peça serve, Rô? Primeiro, a gente pode vender essa peça? Claro que pode. Final de ano aí, uma lembrancinha legal. Coloca aí, monta um kitzinho e põe um kit desse aqui dentro. Aqui dentro cabe pelo menos cinco ou seis ecopads, tá? Então monta aí bonitinho, faz um kit com a peça legal. Mas além de poder vender essa peça, o que que é muito legal, gente? O que é muito legal é que vocês também podem fazer isso, que eu sempre fiz isso, tá? Em muitas das minhas vendas, eu sempre coloquei um mimo pras minhas clientes. Você faz uma bolsa, você cobra um preço legal, né? Uma outra peça qualquer. Nada mais legal do que mandar um mimo. Vocês não adoram ganhar mimo quando vocês compram as coisas? E cliente também gosta. Então, olha que legal eu fazer uma bolsa e mandar pra ela, ó, uns ecopads. Vamos dizer que eu fiz a bolsa no Nauti, como a bolsa, né, no verde, por exemplo. E aí eu vou lá e faço um porta ecopad desse com os ecopads dentro, na mesma cor da bolsa que ela me pediu. Ah, ela não vai usar junto. Não importa, gente. Isso é carinho, isso é atenção. Olha, do jeito que você me pediu, como você gosta dessa cor, tá aqui um mimo pra você. Então isso cativa cliente. É muito importante a gente fazer isso. Mimo é uma coisa que às vezes não custa muito pra gente. A gente pode usar, como eu falei, tudo em restinho. São peças relativamente rápidas pra fazer. Pega um dia e faz só isso, deixa lá um monte estocadinho. E aí oferece, é um diferencial. Quando eu compro da Rofuruno, eu sei o que eu recebo, porque eu recebo um mimo, alguma coisa legal dela. E aí o que é bacana? A etiqueta de vocês no mimo. Sempre coloquem a etiqueta. Por quê? Porque a etiqueta registra a marquinha de vocês. E isso valoriza demais o trabalho que vocês fazem. Essa peça foi mais uma que foi pedida no meu grupo do Facebook, que se você ainda não faz parte, clica aqui na descrição do vídeo pra participar, tá? Eu acho assim, gente, tudo que a gente faz que vai valorizar as vendas da gente ou incrementar até as nossas peças pra vender, aí principalmente em final de ano que muita gente gosta de dar lembrancinha, vale a pena. E essa pecinha aqui, ó, gente, é uma pecinha que vale muito a pena a gente fazer. Prática pra usar, bem diferente e bem bonitinha. Vamos lá pra videoaula de hoje? Então, pra gente começar o nosso trabalho, a gente vai fazer um anelzinho mágico, que quem não sabe fazer tem uma videoaula aí no meu canal que ensina, tá? E eu vou fechar o anelzinho mágico com uma correntinha que eu não vou considerar como ponto, tá? Agora, aqui dentro do anel, eu vou fazer um pontinho baixo e uma, duas correntinhas. Fora esse, eu vou colocar aqui dentro do anel mais onze pontos altos. Então, eu laço o meu fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui dentro, outro ponto alto. Então, lembrando que aquele primeiro eu já considero um, né, aquele que a gente subiu com ponto baixo. E agora, eu vou colocando aqui dentro até eu ter um total de doze pontos baixos já contando com aquele primeiro que a gente fez, tá? Então, sigam aí, ó, doze pontos baixos, não, sigam pontos altos, né, gente? Ó, pontos altos dentro do anel mágico. Façam aí até que vocês tenham doze, que aí eu retorno com vocês. E aí, aqui eu tenho doze pontos altos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou puxar o meu anelzinho. Gente, puxa até o meio dele fechar bem, ó, pra não ficar aquele buraco aqui no meio do anel. Olha lá que bonitinho. Bem fechadinho mesmo, tá? E agora, a gente vai fazer um tipo de fechamento pra subir perfeito aí a nossa próxima carreira de ponto alto. Como que a gente vai fazer agora, então? Eu vou esticar o meu fio um tanto que ele passe em volta da minha peça aqui, ó. Então, a cada carreira esse fio vai ter que ser maior, porque a cada carreira vai aumentando o tamanho da peça, eu tenho que ter um fio maior aqui. Então, eu puxo esse fio nesse tanto, venho aqui, ó, aqui eu subi correntinha, aqui não conta. Eu venho no primeiro ponto que forma a cabecinha do ponto aqui, ó, porque aqui ainda é correntinha, tá? Eu venho e pego ele assim, ó, de trás pra frente. Pego esse fio, coloco lá pra trás, ó. Bem delicado, tá, gente? Coloca lá pra trás e ajeitem aí a peça, tá? Ó, ficou ajeitadinha. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa laçada que ficou aqui, ó, desse lado e vai passar ela em volta da nossa peça. E a peça tá com esse fio aqui que a gente já vai arrematar ele pra não atrapalhar a gente, tá? Ó, passei em volta, eu vou puxar aqui e vou fechar a minha carreira. Fechei. Esse tipo de fechamento vocês podem usar em qualquer peça de crochê circular, tá? Muito legal isso aqui. Agora, pra esse fio não ficar atrapalhando a gente, já vamos arrematar ele, ó. Puxei bem o meu anel máximo que eu consigo. Vou abrir esse meu fio aqui no meio. Puxo. Divido ele no meio e passo uma perninha dele por baixo dos pontos aqui, ó, altos do centro, tá? Ó, passo só a metade da perninha. E agora, eu vou dar três nozinhos bem apertadinhos aí, que é pra esse anel não ficar abrindo, hein? Senão, estraga a peça da gente. Então, um, dois, opa. E três. 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 Legal. Aí, a gente vem aqui, pega a nossa agulha, ó, e passa aqui por baixo pra esconder. Aí, eu pego os dois fios de volta, tá? Puxo e escondo aí no meinho da minha peça esse fiozinho. Pode esconder bastante, como é uma pecinha que lava, né, e tudo? A gente pode esconder aí um pouquinho mais. E aí, ó, corta o meu fio. Então, já eliminamos um fio aí da nossa peça. Agora, aqui é o direito do trabalho. Como que eu vou recomeçar agora o meu trabalho pra fazer a segunda carreira? Na segunda carreira, a gente vai vir aqui, ó, colocando aqui o meu fio, ó, a minha agulha aqui, nesse lugar. Só que antes de colocar a agulha nesse lugar, eu vou dar uma laçada aqui no meu fio, ó. Tá vendo? Vou laçar o meu fio e aí eu vou colocar ele aqui onde eu mostrei pra vocês. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E mais duas correntinhas. Ou até uma correntinha, tá, gente? Dependendo da altura do ponto alto de vocês aí, ó, uma correntinha também dá certo. Em cada ponto, aqui eu tinha doze, em cada ponto agora eu vou colocar dois. Então, onde eu fiz esse ponto, eu vou deixar um só agora, porque eu vou fechar na volta. Mas nos próximos, ó, tudo com dois. Então, no próximo ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, ó, pegando as duas argolinhas do ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Laço, duas argolinhas do ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Seguindo a lógica, né, do crochê redondo, onde a gente vai sempre dobrando na segunda carreira. Façam aí, então, dois pontos em cada um, que quando chegar aqui no último, eu retorno com vocês. Fiz aqui agora, então, gente, ó, o meu pontinho número vinte e três, porque se eu tinha doze, se eu coloquei dois em cada um, agora eu tenho que ter vinte e quatro. Então, terminando aqui, eu tenho vinte e três, por quê? Porque o primeiro eu fiz sozinho, lembra? E agora, no mesmo lugar do primeiro, ó, eu vou voltar e vou fazer o último ponto alto aqui. Ficou já com vinte e quatro pontos. Agora, a gente vai repetir aquele fechamento que a gente fez. Só que agora a peça tá maior. Então, ó, eu vou esticar um pouco mais, que é pro meu fio passar com folga aqui pela peça. Legal! Feito isso, deixei ele esticadinho tanto que eu vou precisar esticar, ó, venho nesse primeiro ponto aqui, onde forma a cabecinha do ponto, não na correntinha que eu comecei. E faço uma laçadinha aqui, ó, pra puxar ele lá pra trás da peça. Igualzinho a gente fez na primeira carreira, tá? Gente, olha como fica perfeitinho, não aparece onde tá o ponto alto. Não fica aquela cicatriz na peça de subida, quando a gente faz só a correntinha pra mudar o ponto alto. E aí, ó, venho aqui, pego essa minha laçada que ela já ficou desse lado e passo em volta da peça. Quando eu fiz isso, ela já cai assim aqui, ó. Aí, eu puxo o meu fio do novelo até que ela ajuste aqui na peça, ó. Até que ela ajuste aqui e fique bem bonitinha na peça. Nessa hora, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar a minha peça. Venho aqui, mesma coisa, gente, o arremate. Eu vou abrir o meu fio, dividir ele no meinho, mais ou menos no meinho aí, né? Se ser um barbante de seis fios, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar três fios pra cada lado. Divido, ó. Passo a metadinha em um lugar aqui qualquer, né? Bem pertinho. Puxo lá pra dentro a laçadinha e faço três nozinhos. Um, dois e três. Feitos os três nozinhos, a gente vai vir aqui por baixo e vai escondendo. Cuidado pra não passar pro lado direito da peça, tá? E vai escondendo esses dois fios aqui embaixo, ó. Escondo aqui embaixo. Escondo aqui. E aí, corta o fio. Quem quiser, por segurança, dar mais dois nozinhos aqui no final, pode dar mais dois nozinhos, tá? E cortar o fio, que não tem problema. Feita essa parte aqui, o que que a gente vai fazer agora? Ela já tá aqui do tamanho de um algodãozinho, tá? Ela já tá bem do tamanho de um algodão que a gente usa daqueles circulares pra limpar o rosto. Mas a gente vai dar um acabamento nela ainda. Agora, a gente vai fazer correntinhas. Então, agora aqui, ó. Laçada inicial. Isso aqui é uma gracinha só na peça, tá? Mas é importante fazer porque fica diferente. E vou fazer, ó. Vamos fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. E a gente vai medir na parte aqui da nossa peça. Não precisa ser na parte de trás. Pode ser na da frente, ó. Vou medir aqui. Tá bem justinho, não tá? Na peça. Se eu for colocar um dedo aqui, ó. Ele tá bem justinho. Então, vamos colocar mais duas correntinhas? Uma e duas. Sendo que a primeira eu vou matar a hora que eu virar a peça. Aí, ele fica mais folgadinho, ó. Vai ficar mais legal pra pessoa colocar um dedinho aqui. E apoiar a mão na hora de limpar o rosto. Então, aqui, ó, gente. O que que é importante? Façam com um fio de algodão macio. E de preferência com cores claras. Que dá uma ideia de higiene. Uma coisa mais legal, tá? Então, eu sempre dou preferência. A basezinha, a gente pode fazer de qualquer cor. Agora, o círculo aqui, no máximo no cru. O cru ou o branco. São as cores mais indicadas. E algodão, tá? Fiozinho de algodão. Porque ele é bem macio pra pessoa usar no rosto. E agora, vamos lá. Pra gente fazer essa parte aqui. A gente vai fazer diferente a nossa primeira carreira. É só uma carreira de ponto baixo. Só que ao invés de eu vir aqui, ó. E pegar como a gente sempre faz. Direto aqui na correntinha. Eu vou pegar nessas argolinhas de trás aqui, ó. A correntinha tem umas argolinhas, ó. Correntinha na frente. Eu viro atrás. Ela tem umas argolinhas aqui, ó. A gente vai pegar nessa argolinha e vai fazer um ponto baixo. Por que que eu vou fazer isso? Quando eu faço esse movimento, a parte de baixo e a parte de cima, ó. Correntinha. E aqui também. Vamos fazer mais uma pra vocês verem o que eu tô falando. Que eu acho que vai ficar mais fácil. De vocês visualizarem aí. Deixa eu fazer umas três aqui, ó. Tá vendo que eu tô pegando no gominho aqui atrás da correntinha? Ó, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Ela fica igualzinha embaixo e em cima. Ou seja, eu não preciso fazer acabamento aqui. Ela já fica bonitinha, tá? Essa também é uma dica bem legal. Então, vamos lá, ó. Faço aqui ponto baixo. Um em cada carocinho desse atrás da correntinha. Não é na correntinha aqui, ó. Onde a gente faz sempre. É atrás da correntinha. Então, se eu coloquei 12, eu vou ter 11 pontinhos baixos aí quando eu terminar. Então, vamos fazendo aqui. E eu não vou cortar o fio, tá, gente? Não vou cortar fio, porque a gente agora vai fazer o acabamento da pecinha. Então, a gente vem aqui, ó. Faz até o último. Bem no cantinho. Pronto. Tá feito aí a minha basezinha que vai ficar atrás do meu... Atrás, ó, gente. Lado direito tem essas bordas aqui. Lado de trás é chapadinho aqui. É do lado de trás que a gente vai pregar essa pecinha aqui. E essa pecinha também, ó. Ela tem aqui o lado direito dela. Esse aqui, ó. Que tá mais bonitinho. O lado de trás, ele fica meio amassadinho aqui. Que é com esse carocinho do ponto. Não. Esse lado que o pontinho fica bem bonitinho. E a gente vai colocar aqui. Se eu tinha 24 pontos nessa segunda carreira, o que que eu vou fazer? Qualquer lugar do círculo, tá? Eu vou pôr um marcador. E aí, eu vou contar. Esse é o pontinho número 1. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Onde é que eu vou pregar essa minha pecinha que eu fiz agora? Sempre no pontinho número 12, tá? Então, eu vou marcar com o marcadorzinho aí, pra eu saber onde eu vou fixar essa partezinha aí do meu ecopédio, ó. E pelo avesso, com o direito da pecinha virado pra mim e o avesso da pecinha virado pra mim. Tá bom? É desse jeito que vai que eu vou posicionar a peça. Agora, segurando a peça, o que que a gente vai fazer? Eu vou virar o trabalho, já com a pecinha lá atrás, ó, que nem um sanduichinho. Nessa hora, é legal a gente já ir escondendo esse fio aqui, tá? Aquele fio inicial. O que que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou tirar esse marcadorzinho, porque eu já sei que é aqui que eu vou começar. Vou vir aqui, ó, dentro deste pontinho. Dá pra ver aí, gente? Ó, aqui é o pontinho do marcador. Eu venho dentro desse pontinho que é do lado do marcador aqui. Vou conduzir esse fio aqui pra ir escondendo. E vou fazer um pontinho baixo. Ele ainda vai ficar solto aqui atrás, tá? Então, vamos fazer com bastante cuidado. Fiz um pontinho baixo. Quando eu faço um crochê circular, qual que é a lógica de aumento? Primeira carreira, um ponto. Segunda carreira, dois pontos em cada. E na terceira carreira, eu faço um aumento e um sozinho. Um aumento e um sozinho. Então, aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu comecei, eu venho aqui e faço mais um pontinho baixo agora, tá? Ó, baixo. No próximo, um ponto baixo sozinho. E vou conduzindo aquele fiozinho aqui atrás, tá? Pra não ter que fazer mais um arremate. No próximo, eu vou dobrar o meu ponto. Um ponto baixo. E dois pontos baixos no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo. Próximo, dois pontos baixos. Um e dois. Próximo, um. E aí, esse fio aqui de trás, ó, já foi conduzido bastante. Então, eu já posso vir aqui e cortar ele, tá? Cuidado com o fio da peça, hein, gente? É só esse fiozinho pequeno aqui. E aí, eu venho aqui, ó. Fiz dois, fiz uma. Agora, o próximo são dois. Um e dois. Então, desfiar aí o fio. Próximo tem um. Próximo tem dois. Um e dois. Um e dois. Próximo tem um. O próximo tem um e dois. Mas agora, eu cheguei no marcador. Quando eu chego no marcador, eu vou pegar essa minha pecinha aqui, ó. Que tá atrás. E vou pregar ela agora aqui com um ponto baixo. Então, eu vou tirar o marcador. Eu vou colocar no lugar do ponto baixo aqui, ó. Que agora é um ponto baixo sozinho, ó. E na pecinha. Olha lá. Bem assim. E vou puxar aqui pra dentro. E vou fazer um pontinho baixo. Prendeu aqui, ó. Tá? Ficou presinho. E agora, o próximo ponto. Venho aqui e faço dois juntos. Um. Esse aqui é o pontinho que a gente começou. Ele é mais durinho, ó. Um. E dois. Por que que a gente tá fazendo essa carreira de aumentos aqui? Se é um acabamento? Porque senão a peça começa a emborcar assim, ó. Ela não vai ficar assim, abertinha. Ela vai começar a dar uma emborcadinha. E não é legal, né? E aqui vem um. Aqui um. E dois. Aqui vem um. Um. E dois. Próximo um. E assim a gente vai, ó. Um casado e um solteiro. Ou seja, um aumento e um sozinho. Até a gente chegar lá onde a gente começou. Que é onde tem o outro lado da fitinha pra gente colocar. Um. E dois. Um. E agora eu cheguei aqui na fitinha, ó. Quando eu cheguei aqui na fitinha, gente, é nesse último ponto, tá? Vamos desmanchar esse último ponto aí que a gente fez. Ó. Fiz o aumento. No último ponto aqui eu vou fazer a mesma coisa. Passo nas duas laçadinhas aqui da peça. E passo por dentro da pecinha aqui atrás, ó. Puxo o fio. E faço um ponto baixo. Feito isso, ó. Prendeu aqui atrás. E dá certinho pra pessoa colocar a mão aqui com folga. Ó. Com folguinha. E fica bem bonitinho o acabamento aqui atrás. Porque a pecinha do lado direito tá virada pra gente. Feito isso, eu venho aqui. Corto o meu fio. Puxo ele todinho, ó. E vou formar uma cabecinha de ponto bonitinha aqui onde ficou falhado. Então, eu venho de trás pra frente. Em cima aqui, ó. Desse primeiro ponto que forma esse Vzinho bonitinho aqui. Venho de trás pra frente. Bem no ponto, tá, gente? Deixa eu ver bem pertinho aí pra vocês enxergarem bem, ó. Pego bem aqui no pontinho, ó. Nas duas laçadinhas do ponto. Puxo esse fio lá pra trás. E aí, eu venho de trás pra frente dentro desse ponto onde tá saindo o meu fio, ó. O fio tá saindo aqui. Eu venho de trás pra frente. E puxo lá pra trás. E eu faço um acabamento perfeitinho aqui na peça, ó. E fica bonitinho. Quem quiser fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui também pode, mas não precisa, viu, gente? Porque ele já fica bem bonitinho desse jeito aqui. Já tá acabadinho atrás, fica bem legal. E aqui, mais um arremate, né? Então, o mesmo esquema que a gente fez nos outros momentos aí. Separo o meu fio no meio. Venho aqui por dentro da minha peça. Pego uma laçadinha e passo. Só puxar aqui, né, gente? Que eu embolei meu fio aqui, ó. Aí, eu dou três nozinhos. Um. Dois. E três. Venho aqui por baixo dos pontinhos baixos que eu fiz na bordinha. E puxo os dois fiozinhos pra esconder. E aí, aqui, pode entrar aquilo que eu falei pra vocês. Vou até fazer uma vez aqui pra vocês verem, ó. Pega, divide de novo a perninha. Passa aqui no próximo ponto. Faz aqui uma. Pode ser só duas também, tá? Dois não. Porque já tem nó, né, lá atrás. Já tá. E corta bem rente, gente. Que é pra não ficar parecendo... É... Rebarbinha aí. Tá? Corta bem rente e esconde aqui, ó. No meio do trabalho. Que fica bem acabadinho. Então... O nosso ecopad é esse, gente, ó. Põe a mãozinha aqui atrás. Limpa o rosto. Depois higieniza, claro, né? E aí, ó. Essa é uma pecinha pronta. Que é isso que vocês vão fazer. E agora a gente vai fazer a base, que é uma sugestão, pra que vocês deixem aí ou entreguem pra cliente, tanto pra vender quanto pra mimo, como eu falei pra vocês, né, no início do vídeo. Pra fazer, pra deixar guardadinho, pra deixar bonitinho, tá? Então, é uma ideia que eu sempre usei pra... tanto pra vender quanto pra mimo. Fica bem legal fazer aí uma basezinha. Então, a gente vai fazer a basezinha agora e vocês vão fazer quantos vocês quiserem. Quero colocar quatro dentro da base, três dentro da base, não importa. Quantos vocês quiserem, sempre lembrando que fio de algodão macio e quanto mais clarinha for a cor, mais higiênico fica, né? Ou pra finalidade que é, fica mais higiênico ser uma cor bem clarinha pra mostrar que tá sempre limpinho. Então, gente, pra gente começar a nossa peça, a gente vai fazer uma laçadinha aqui no círculo mágico, né? E vai fazer uma correntinha que não vai valer como ponto, tá, gente? Ó, essa correntinha, ela é só pra gente segurar aí o nosso fio. Deixa eu puxar meu fio aqui. Agora, aqui dentro do anel mágico, a gente vai fazer um ponto baixo... E uma, ó, bem devagarzinho pra vocês acompanharem. Duas, três, quatro correntinhas, certo? Laço o fio, venho dentro do anel e faço um ponto alto. Uma correntinha. Vem bem devagarzinho aqui, ó, vai ficando assim. Laço o fio, venho dentro do anel, ponto alto. E mais uma correntinha. Mais um ponto alto, tudo dentro do anel, gente. E mais uma correntinha. E assim, vocês vão seguir fazendo, gente, até que vocês tenham oito pontos altos aqui dentro. Sempre intercalados por uma correntinha, tá? Então, façam o de vocês aí, que quando chegar aqui nessa outra pontinha, eu retorno com vocês. E aí, chegando aqui, ó, fiz o meu oitavo ponto. Vou fazer a última correntinha, tá? E agora, eu vou fechar o meu círculo aqui, ó, bem fechadinho, gente. Bem puxadinho, o máximo que vocês conseguirem, que é pra ele ficar bem redondinho aqui no meio, tá? E agora, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou, olha aqui, gente, a gente fez as correntinhas pra subir. Eu vou deixar uma correntinha aqui no meio, que ela vai equivaler a essas correntinhas que a gente fez. Deixa eu só deixar o fio lá pra trás. E vou aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez pra subir, tá bom? Pra começar a carreira. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim a nossa peça, ó. Deixa eu abrir bem aí pra vocês verem. Vai ficar um circulozinho de pontos altos intercalados por uma correntinha. Agora, aqui, pegando pela argolinha de trás do ponto, eu vou fazer um pontinho baixo. E aí, eu vou colocar um marcador, tá? E no mesmo lugar, pegando pela argolinha de trás do ponto, tá, gente? Um ponto baixo. No próximo, mais dois pontos baixos. Ou seja, em cada ponto baixo que eu tenho, ponto alto, desculpa, da carreira anterior, eu vou fazer dois pontos baixos pegando pela laçadinha de trás do ponto, tá? Então, aqui, ó. Um e dois. Então, em cada um, vocês vão fazer aí, ó. Dois pontos baixos pegando pela argolinha de trás do ponto. Quando eu tiver chegando aqui no marcador, eu retorno com vocês. E aí, aqui, gente, chegando no finalzinho, eu faço mais dois aqui no último, antes do marcador, né, ó. Um e dois. E agora, chegando aqui no meu marcador, eu vou tirar o meu marcador. E agora, eu vou fazer ponto alto pegando as duas argolinhas do ponto, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, pegando as duas argolinhas do ponto, eu vou fazer um ponto baixo em cada um. Só que nesse primeiro, eu vou colocar o marcador de volta. E aqui, a gente vai. Agora, eu não tenho mais aumento, tá? Agora, é um ponto baixo pra cada um, ó. Só ir fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira anterior. Só isso, gente, ó. Um pra cada um. Façam aí, que aí vai começar a... Ela vai fechando pra cá, gente, mas depois ela vai virar do contrário, tá? Então, façam aí, ó, que eu vou fazer as minhas aqui, tá? Façam bem bonitinho. Um ponto baixo pra cada um dos aumentos que eu fiz na carreira anterior, né, que eram os pontos baixos. Até chegar no marcador, que eu já retorno com vocês. E chegando aqui, gente, eu fiz a minha segunda carreira, certo? Eu vou começar a próxima, que vai ser igualzinha. Tiro o marcador, pego pelas duas argolinhas, opa, pelas duas argolinhas do ponto onde estava o marcador aqui, puxo e faço um pontinho baixo. Aí, eu volto o meu marcador aqui. E aí, de novo, gente, mais essa volta igualzinha anterior, ó. Puxo aqui o meu ponto baixo sem aumentar, sem nada, só fazendo ponto baixo, tá? Um pra cada um, do jeito que eu fiz na carreira anterior, até chegar aqui no marcador de novo. E aí, gente, chegando aqui no marcador de novo, ó, se a gente virar aqui, ele já tá ficando nesse formatinho aqui, bonitinho, ó. Já tá dando formatinho aí pra nossa peça. E a próxima carreira, eu vou repetir o que eu fiz nessa carreira. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto baixo. Volto o meu marcador aqui. Venho aqui e faço um ponto baixo pra cada ponto de base. Mesma coisa que a carreira anterior. Façam aí que eu já retorno quando chegar no marcador. E aí, gente, é o seguinte, aqui a gente terminou um lado. Vocês vão fazer dois lados iguaizinhos, tá? Um, vocês vão arrematar. Então, eu já até fiz o meu aqui, ó. Arremata bonitinho. Eu vou até arrematar o fio aqui do meio, pra quem não sabe arrematar ainda, né? Mas é o mesmo processo pra arrematar no náutico, tá? Ó, aqui no meio, a gente vai pegar e vai passar, ó. Eu peguei o meu fio e coloquei numa agulha de costura. A gente vai vir aqui. Primeiro, a gente vai colocar num lugar qualquer, aqui no meio do anel mágico, pelo avesso. E eu vou dar uma voltinha aqui, ó, pra simular um nozinho, tá? E agora aqui, eu vou passar por dentro dos pontos do anel mágico, ó. Não passando pelo lado direito da peça, tá, gente? Pelo avesso. Cuidado pra não passar pro direito. A gente vai passando, ó. Aqui. Tirar essa minha agulha daqui, né? Passando aqui. E agora que eu cheguei aqui no finalzinho, o que que eu vou fazer? Eu vou simular mais uma vez um nozinho. Vou passar mais uns dois ou três pontinhos, ó. Venho aqui. E aí, eu corto aqui o meu fio. Bem rente, assim, mas, ó, deixando o tamanho de um pavio, tá, gente? Ó. Aí, eu venho aqui. Cuidado pra não sumir a pontinha. Pego o misqueiro com a parte azul da chama e queimo bem o meu fio aí, que é pra ele derreter. E puxo ele aqui pra dentro, ó. Puxo ele pra dentro desse pontinho e aperto com o próprio esquerdo. Fica bem arrematadinho, bonitinho. Vocês vão fazer a mesma coisa no ponto da borda. Só que um lado, ó, arrematadinho. E o outro, a gente não vai arrematar o fio, tá? O que que a gente vai fazer aqui, ó? Fiz o meu último ponto. Cheguei no marcador. O que que eu vou fazer? Tiro o marcador. Venho aqui no fio que tava, no ponto que tava o marcador e fecho com ponto baixíssimo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar o nosso fio, deixando aí pelo menos uns 60 centímetros, tá? Que a nossa peça é pequena. Ela não é grande. E a gente vai colocar na nossa agulha de costura. Então, façam duas partes iguais. E aí, vocês vão pra essa etapa que eu tô agora aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, antes da agulha, gente, esqueci aqui, ó. Vamos puxar esse fio todo pra fora aqui, tá? Puxo o fio todo pra fora. E coloco aqui, ó. Na minha agulha de costura. Feito isso, a gente vai pegar as duas partes. Aí, a gente aproveita essa parte que fica com o degrauzinho aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó, gente. A gente vai casar as duas partes aqui. Agora, aqui parece que não tá casando, mas vai casar, tá bom? Ó, o que que a gente vai fazer? Puxar aqui o meu fio. Venho aqui, ó. Deixa eu pôr desse lado, que eu acho que é melhor pra vocês. Eu tô aqui, né, com o meu pontinho, meu fio. Eu vou primeiro passar ele lá pra dentro da minha peça, tá? Deixa eu pegar meu fio aqui de volta, gente. Ó, eu vou vir aqui e vou passar ele lá pra dentro da minha peça. Só pra dar um acabamento legal aqui, ó. E ficar bonitinho. Agora, eu vou casar um lado com o outro aqui. Ó, vou colocar assim. Um de frente. Direito com direito, tá? Aí, eu venho. Ó, meu pontinho tá aqui. Eu vou passar ele aqui, ó, na argolinha de dentro. Vem aqui. E do outro lado, eu também vou passar na argolinha de dentro. Ó, gente. Aqui. O primeiro fica meio soltinho, tá? Mas depois ele vai ficando bonito. Ó. De dentro. E agora, é só ir segurando aqui. Quando o começo é desajeitado, mas depois dá certo. Pego o pontinho de dentro daqui. Com o pontinho de dentro daqui. Gente, tem que ficar certinho. Não pode pular nenhum, tá? Pra ficar bem bonitinha aí a lateral. Venho daqui pra lá, ó. E aí, eu vou pegar... Vocês estão conseguindo enxergar aí? Laçadinha de dentro com laçadinha de dentro. Puxo. Agora, eu venho daqui pra cá. Cuidado, porque aqui eu já fiz, hein? Parece que eu não fiz, mas eu já fiz. Então, ó. Venho pro próximo. E puxo. Agora, daqui pra cima. Sempre na laçadinha de dentro da lateralzinha dos meus pontos baixos aqui, ó. De cima. Essa daqui eu já... Ó, gente. Eu já fiz. Vem aqui. Agora, daqui pra cima. Parece que ela tá desencontrando, mas não tá, tá, gente? Tá ficando igualzinha aí. E aí, ó. Conforme a gente vai puxando, olha que bonitinho que fica o acabamento. Fica bem legal. E a gente vai costurando aí. Eu vou costurando a minha. E eu já volto com vocês pra mostrar onde a gente vai parar essa costura, tá? Então, vão fazendo aí, ó. Aqui. E aqui. E daqui. Pra cima. Façam aí que eu já volto pra mostrar pra vocês quantos pontos a gente vai deixar de espaço no final da nossa peça. Vai ficando assim, ó. E aqui, gente, ó. Eu deixei treze pontinhos da minha borda sem costurar. Então, eu costurei até aqui. Olha como fica bonitinho. Costurei até aqui e deixei essa aberturinha pra isso aqui, ó. A gente vai colocar os ecopeds aqui dentro, tá? E aí, quando a gente vai deixar ele de lado, ele vai ficar fechadinho. Eu vou colocar etiqueta ainda aqui, tá, gente? Deixa eu só ensinar o arremate aqui pra vocês. E aí, a gente vai colocar etiqueta. Então, eu deixei treze pontinhos aqui. Deixa eu medir pra vocês a abertura que eu deixei. Que eu acho que fica mais fácil, né? Pra vocês conseguirem aí acompanhar. Ó. Eu deixei dez centímetros de abertura, tá? Então, dependendo do material que vocês usarem, vocês podem deixar aí dez centímetros de abertura pra fazer esse movimento aqui, ó. Por isso que precisa ser um material resistente. O que que é legal aqui? Esse material não molha. Ele pode ficar assim, ó, em cima da pia ou em qualquer lugar aí na casa. No banheiro, né? Geralmente que a gente deixa. E ele não molha. Então, é legal. E quando eu for usar, é só abrir. Ó, eu abro e os ecopeds vão ficar aqui dentro. Aqui deve caber... Olha, gente. Aqui eu coloquei dois até agora. Cabe bem uns cinco aqui dentro sossegado, tá? Agora a gente vai arrematar. Então, aqui, pra arrematar... Deixa eu só cortar o meu fio, né? Não corta muito pequeno, viu, gente? Corta aí com uns quinze centímetros, que é pra ficar com folga aí, tá? E aí, a gente vai vir aqui na nossa peça, colocar esse fio numa agulha de costura. Ó, deixa eu já tirar os ecopeds aqui de dentro, só pra gente fazer o arremate. Vou virar a minha peça, só que eu vou apertar bem bonitinho aqui, tá? Não vou deixar nada de fio assim, ó, sobrando. Eu vou deixar bem apertadinho. Venho aqui por dentro da peça, ó, vou abrir só assim do avesso, pra ficar mais fácil pra eu costurar, tá? Ó, pra eu costurar não, pra eu arrematar. Venho por aqui. Ó, vou passar esse meu fio lá pra dentro mais uma vez. E apertei a minha lateralzinha aí, bem apertadinho. E agora aqui, a gente vai vir e vai colocar, ó. Passar por dentro do fio náutico aqui, da costura que a gente fez. Tá? Ó, na costura, eu tenho aqui os meus pontos que eu fui encontrando, lembra? Um de cada lado, e eu tenho aqui pontinhos que se formaram aqui atrás. Eu vou vir neles e vou fechar. Venho aqui, ó, passo uns três pontos, aí eu venho aqui e puxo. Puxei. Venho aqui por dentro, ó. Passo em mais uns três pontinhos, né? Já dei uma, simulei um nozinho lá. Tiro meu fio, cuidado com a peça, tá, gente? Vamos amassar ela um pouquinho aqui, daqui a pouco ela fica certinha de novo. Corto meu fio. Venho aqui, ó. Até meio grande esse meu fio, viu, gente? Vou deixar ele menorzinho, mas cuidado com a peça, tá? Venho nessa pontinha que ficou aqui. Queimo com a parte azul da chama, até ele derreter bem. Puxo aqui pra dentro, ó. Pra dentro do pontinho. E aperto com o próprio isqueiro. Vou tirar aqui um negocinho pretinho que ficou aqui, ó lá. E arrematadinha a nossa peça. Então, agora, né, a gente vai ter que ajeitar, porque a gente amassou todinha ela aí, ó. Mas só ir ajeitando com a mão, que ela vai voltando ao normal, tá? Que a gente apertou ela aí e amassou. E agora, gente, quem quiser, pode também vir e colocar uma etiqueta, tá? Deixa eu deixar ela abertinha aqui, ó. Tem essas etiquetinhas de borda, que elas ficam bem legais se a gente colocar na peça. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí. Mas, ó, fica bem bonitinha. Também pode colocar uma daquelas retas aqui, né? Quem tiver só aquela retinha pode colocar onde vocês quiserem. Mas essa de borda, eu particularmente gosto bastante dela. Eu acho que ela fica bem bonitinha. E outra, é um tipo de peça que é legal registrar a marca de vocês. E ela vai ficar assim, ó, fechadinha com o nome de vocês aí aparecendo. Ó, melhor assim, né? A pessoa coloca assim, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Ó, vai ficar assim na pia da casa, que vocês não vão conseguir ver se eu deixar no formato assim. E vai aparecer o nominho da gente aqui. Então, é legal colocar a etiqueta assim. Valoriza. Eu vou colocar a minha e eu já venho mostrar pra vocês. E aí, gente, ó. Fica aqui a nossa peça. Só coloquei uma etiqueta aqui, né? Pra, como eu falei pra vocês, a hora que a pessoa colocar os ecopads aqui dentro, ó. A hora que ela vai colocar na pia, por exemplo. Ela vai deixar, vamos dizer assim, né? Ó. E o nominho da gente vai ficar aparecendo aqui. Gente, essa peça fica muito bonitinha, viu? Fica muito legal. Ó, ela fica com um enfeitinho até assim. Onde ela for colocada. E prática, porque é só abrir aqui, ó. Apertar o lado e tirar os ecopads aqui de dentro. É muito prática, gente. Então, assim, é uma peça fácil? Muito. Vocês viram aí, né? É muito fácil pra fazer. Não gasta muito material, porque ela é muito fácil. Muito rápida. E, gente, quem não gosta de ou presentear com uma coisa dessa aqui, né? Pras festas aí de final de ano também. Mesmo a questão de mimo pras clientes da gente. Quem não gostaria de receber, gente? Um negocinho desse que é super diferente com os ecopads dentro. Então, é uma coisa pra gente pensar. Deixa eu até virar eles de lado, que é assim que a gente vai deixar, tá? Com eles do lado certo virado pra cima. Ó, e deixa aí onde a pessoa quiser, né? Vocês podem aí usar restinhos de fio náutico pra fazer de várias cores essa base de fora. E o ecopad, como eu falei, sempre no neutro. Numa cor neutra e em algodão, porque tem que ser macio, tá, gente? Não pode ser muito grosseiro o fio, senão machuca o rosto e não é esse o objetivo, né? O objetivo é ser prático, ser de alguma forma ecologicamente correto, mas ser confortável também. Então, essa foi a nossa videoaula. Aproveitem essa pecinha da melhor forma. Ou pra usar todos os restinhos que vocês têm aí pra fazer. Ou pra dar como mimo, pra fazer de lembrancinha de final de ano, que é uma excelente opção. Gente, tem muita ideia a partir dessa peça aqui, que eu mesma já vendi muito e já agradei muito a cliente minha com essa pecinha aqui. Gente, vocês viram que fofinha e que fácil pra fazer e que econômica? Não vale a pena fazer essa peça aqui, gente? Prática demais, muito legalzinha, muito bonitinha. A minha ficou com 10 de largura por 7 de altura, tá? Então, assim, vocês podem fazer maior? Pode. Só aumentar o número de carreiras aqui, ó, nessa lateralzinha aqui. Vai aumentando o número de carreiras e vai caber mais pecinhas dentro. O que é importante? Que ela fique do tamanho da nossa peça. Então, quando eu fizer essa base aqui, ó, essa parte aqui, é importante que o ecopad, se eu até pegar uma aqui, ó, ele fique do tamanho dessa base aqui. E aí, depois, a gente vai crescendo em volta, só pra fazer esse fechamento aqui, ó, da peça, pra casar as duas partes da peça, legal? Então, façam, me marquem nos stories, postem no meu grupo do Facebook. Se você gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like e não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!